Cheguei em frente ao portão e olhei para minha nova casa. Meu tio estava andando na minha frente, levando minha mala. Minha tia estava na soleira, acenando para nós. Olá, vida nova! Olá para você também. Eu sou a Diana. Você está olhando para uma garota que já havia mudado cinco vezes de escola até os 16 anos. Papai me chamava de dor e mamãe de perigo. Para ser honesta, eles estavam certos. Meu comportamento sempre esteve longe do ideal. Se você se meter em problemas na nova escola, nós vamos te mandar para um acampamento militar. Entendeu? Ops! A ameaça funcionou. Eu não queria ir para um acampamento militar e tentei me comportar. No final do verão, meus pais me mandaram para a casa de alguns parentes em outra cidade. Eles esperavam que eu recobrasse o juízo e parasse de ter problemas. O que aconteceu? Bem, no jantar, meu tio e minha tia me olharam com cautela. Eles sabiam sobre minhas travessuras passadas e estavam com medo de que eu começasse a causar problemas novamente. Mas naquela noite, eu era uma boa menina. Infelizmente, isso só durou uma noite. No dia seguinte, eu estava descansando em uma espreguiçadeira à beira da piscina. Eu estava tão entediada que achei que ia enlouquecer. Foi quando, de repente, notei nosso vizinho cortando a grama. A propósito, seu quintal era muito bonito. Havia caminhos de pedras e arbustos em formas de animais. Era tão perfeito que me deixou louca. Depois que o vizinho desapareceu para dentro de casa, tive uma ideia. E se eu mudasse um pouco o quintal dele? Peguei uma tesoura de jardinagem e comecei a cortar os arbustos. Na minha opinião, o resultado ficou legal. O que você acha? Spoiler, o vizinho não gostou da minha criatividade. Voltei para casa e caminhei pelo nosso quintal, satisfeita comigo mesmo. Minha tia e meu tio me olharam desconfiados. Você aprontou alguma coisa? Claro que não. Eu estava tomando sol quando o vizinho saiu de casa, vestindo um terno. Neste momento, um carro se aproximou do seu portão. E algumas pessoas saíram de dentro dele. Duas delas estavam carregando câmeras. Eu ouvi a conversa deles e percebi que o vizinho estava participando de um concurso de melhor jardim. E aquelas pessoas eram os jurados. Quando ele viu meu trabalho, quase desmaiou. Os jurados não ficaram impressionados. Meu tio e minha tia olharam para mim de novo. Mas eu fingi que não tinha nada a ver com isso. Você sabia que nosso vizinho é o diretor da sua nova escola? Que reviravolta! No começo, eu fiquei com medo. Mas depois relaxei. Não era como se ele fosse descobrir quem tinha feito isso com seus arbustos. À noite, ele apareceu de repente em nossa casa. Enquanto ele estava falando com meus tios, eu escutava atrás da porta. Sua sobrinha arruinou meu jardim. Há câmeras no meu quintal. Então eu tenho provas. Droga! Eu não tinha pensado nisso. Ele definitivamente transformaria minha vida na escola em um inferno. Mas então, eu bolei um plano maluco. Entrei na sala e fingi ser uma garotinha. Me desculpe. Eu só queria brincar. Eu não vou fazer isso de novo. Prometo. Da próxima vez, fique em casa e brinque com bonecas em vez de destruir a propriedade de outra pessoa. Eu tentei parecer inocente e arrependida. Uau! Ele realmente acreditou que eu era uma criança. Meu tio e minha tia ficaram tão surpresos que ficaram sem palavras. Vocês terão que pagar pelos danos. Cuidar daqueles arbustos me custou muito dinheiro. Meu tio deu dinheiro ao diretor. Depois que o diretor foi embora, ele e minha tia me olharam surpresos. Que diabos foi isso? Eu só estava salvando o dia. Obviamente, ele pediria menos dinheiro de uma criança. Logo, as férias terminaram e eu fui para a escola. A propósito, gostou do meu novo visual? Você acha que eu cresci em apenas alguns dias? Claro que não. Tudo fazia parte do meu plano. Eu tinha um hobby. Eu adorava automobilismo e dirigir. Eu era muito baixa para alcançar os pedais, então tinha que usar sapatos especiais. Bota legal, né? Eu a escondi sobre minhas calças largas e fui para a escola. Tudo para que o diretor não me reconhecesse. Eu me arrependi mil vezes de ter ido a pé. Andar com aquelas botas era um verdadeiro tormento. Assim que entrei na escola, encontrei uma garota. Ela imediatamente perdeu o equilíbrio e deixou cair a pasta que estava segurando. Como resultado, nós três caímos. Eu, a garota e a pasta. Os documentos se espalharam pelo chão. Vários papéis saíram voando para fora da janela. Por que você está parada aí, sua desajeitada? Vamos lá fora. Precisamos correr. O diretor precisa dessa pasta. Sim, certo. Como se eu fosse correr de salto alto. Especialmente para o escritório do diretor. Como resultado, a menina teve que recolher os documentos sozinha. Me levantei e fui para a aula. Em algum momento, aquela garota entrou na sala de aula com o diretor. Ela imediatamente apontou para mim. É culpa dela eu ter perdido o documento mais importante. Quando o diretor me viu, seu rosto ficou vermelho. Você de novo? Me levantei da cadeira para que ele pudesse ver minha altura. Não sei do que o senhor está falando. O diretor me olhou de cima a baixo, em choque, e me chamou para o corredor. Você se parece muito com a garota que arruinou meu jardim recentemente. Só que você é mais alta. Ah, então você é nosso vizinho? Eu não estava em casa quando minha irmã mais nova fez isso. Sinto muito pelo que aconteceu e pelos documentos também. São documentos muito importantes. Como punição, você ficará para aulas extras todos os dias depois do horário. O quê? Não era justo. Eu tinha pedido desculpas e não é como se eu tivesse trombado naquela garota de propósito. O diretor nem quis ouvir minhas objeções. Ele me irritou e eu decidi me vingar. No dia seguinte, novas decorações de jardim foram entregues na casa do diretor. Ele ia substituir os arbustos danificados por esculturas de mármore. Enquanto os carregadores e o diretor estavam distraídos, eu silenciosamente me aproximei deles. Pintei todas as esculturas, escrevi alguns palavrões nelas e corri de volta para minha casa. Minha tia e meu tio ainda estavam no trabalho. Alguns minutos depois, houve uma batida na porta. Eu rapidamente coloquei minhas botas em uma saia longa e o atendi. Veja o que sua irmã fez de novo. Onde está aquela capetinha? Não sei. O que te faz pensar que foi ela, afinal? O diretor agarrou meu braço e me arrastou para assistir as imagens da câmera de segurança. Desta vez, eu tinha sido mais cuidadosa e não fui pega. O diretor ficou furioso, mas não conseguiu provar nada. Ufa, foi por pouco. Alguns dias depois, tive aula de educação física. Todo mundo teria visto minha bota de salto alto lá. Então, tive que pegar um atestado médico falso, dizendo que eu não deveria fazer nada extenuante. Tenho um atestado médico. Pelo menos faça um aquecimento. Eu nem trouxe roupa de ginástica. Não importa, não precisa se trocar. Droga, eu tive que me abaixar, balançar os braços e até fazer agachamentos. Você não pode imaginar o quão difícil eu fazer isso usando saltos. A garota com quem trombei naquele dia se chamava Roxy. Ela era nossa presidente de classe. E agora, ela estava se certificando de que eu não estava fazendo corpo mole. Você deveria pelo menos tirar os sapatos. De repente, o diretor entrou no ginásio. Ele imediatamente me notou e se virou para a professora de ginástica. Por que você está vestida assim? Ela tem um atestado médico. O diretor me pediu para dar uma olhada no atestado. E percebi que poderia acabar mal. Fingi me sentir mal e encostei meu ombro na parede. Acho que eu sou uma boa atriz porque todos acreditaram em mim. A professora de ginástica imediatamente me disse para ir sentar em um banco. E ninguém mais me incomodou. Eu deveria ir para as aulas extras depois da escola. Mas de repente, recebi uma ligação do meu treinador de automobilismo. Nossa, já ainda mudou. Você pode vir uma hora antes hoje? Hum, sim, claro. Eu não iria perder por nada. Eu voltei às aulas de reforço e fui para o autódromo. Depois de algumas voltas, o treinador de repente me chamou de lado e me apresentou uma garota. Temos uma novata. É a primeira vez ela aqui. Então ela não tem permissão para dirigir nada ainda. Você pode levá-la para dar uma volta? Sim, simples. Entramos no carro e saímos. A garota estava vestindo uma roupa de corrida e um capacete. Curiosamente, ela me parecia familiar. Ela ficou em silêncio e quando falou, sua voz estava distorcida pelo capacete. Assim que saímos do carro, ela saiu rapidamente. Foi meio estranho, nós ainda não tínhamos nos apresentado. As coisas estavam bem no dia seguinte. Ninguém percebeu que eu tinha faltado às aulas extras. Durante o intervalo, fui até o refeitório fazer um lanche. Enquanto eu estava sentada em uma mesa, uma colega minha estava pensando. Ela de repente tropeçou e sua comida caiu em cima de mim. Droga, minhas roupas estavam arruinadas. Ô Diana, sinto muito. Há uma lavanderia na escola, você pode lavar suas roupas lá. Não é como se eu tivesse outra escolha. Então fui para a lavanderia. Tranquei a porta por precaução e só então tirei minha saia. Eu sempre usava shorts por baixo. Enquanto eu lavava as manchas, ouvi um som estranho atrás de mim. Virei-me para a janela e não pude acreditar no que vi. A menina que derrubou comida na minha roupa estava me encarando através dela. E ao lado dela estava a Roxy. Elas estavam rindo, apontando para mim e tirando fotos. Caramba! Ei Diana, quer se tornar a celebridade da escola? Elas enviaram minhas fotos para todos os alunos. Logo, uma galera se reuniu do lado de fora da lavanderia. Eles estavam fofocando e esperando que eu saísse. No começo, entrei em pânico. Como eles descobriram? Ou eles só queriam tirar sarro de mim e acidentalmente descobriram o segredo sobre minha altura? Fiquei com raiva. Que se dane. Eu poderia cuidar de mim mesma. Abri a porta e saí correndo. Todos imediatamente começaram a gritar e a sobiar. Olhe só pra ela! Uma baixinha em sapatos idiotas! Eu estava empurrando o pessoal quando de repente ouvi a voz da Roxy. Imagine só! Essa nanica gosta de automobilismo. Ah, qual é? Como você sabe disso? O diretor me pediu para garantir que a Diana fosse usar os extras. Eu acidentalmente ouvi a conversa dela no telefone ontem. Ela estava conversando com algum treinador e fiquei curiosa. Em vez de impedi-la, decidi segui-la e a vi chegar ao autódromo. Decidi dar uma volta também e vesti um macacão de corrida. Por um tempo, eu tinha suspeitas sobre a Diana. Ela continuava cambaleando e se recusando a fazer qualquer coisa durante a aula de educação física. E então, vi um piloto com botas estranhas na pista. No começo, eu não tinha certeza se era a Diana ou não. Mas hoje, pedi para minha amiga jogar comida na roupa dela. E minhas suspeitas se confirmaram. Aquele idiota! Eu me senti horrível! Mas tentei não demonstrar e andei de cabeça erguida. O diretor apareceu de repente no corredor. Eu queria me esconder, mas não havia para onde correr. Quando ele me viu, ele imediatamente entendeu tudo. Então é você, afinal! Para o meu escritório agora! Ele chamou minha tia e meu tio até a escola. Sua sobrinha não apenas destruiu minha propriedade duas vezes, mas também mentiu para todos na escola e fingiu ser outra pessoa. Por que duas vezes? Eu não fiz nada com suas esculturas. Não ouse mentir! Nosso vizinho viu e me contou tudo hoje. Ups! Que confusão! Quando chegamos em casa, meu tio ligou para meus pais. No começo, ele reclamou do meu comportamento e depois me entregou o telefone. Nós te avisamos. Vamos chegar em breve. Iremos te buscar e te enviar para um acampamento militar. Minha vida se transformou em um verdadeiro pesadelo. Eu não queria ir para aquele maldito acampamento, mas não sabia o que fazer. As coisas na escola também pioraram. Todo mundo estava tirando sarro de mim. Isso realmente me machucava. Embora eu fingisse não me importar. E então, algo aconteceu. O diretor anunciou o início das competições interescolares. Os alunos deveriam completar tarefas estranhas e ganhariam pontos por isso. A competição seria transmitida online. Uma banda de rock conhecida se apresentaria na escola vencedora. Era uma boa motivação e muitos alunos decidiram participar. De início, eu não iria participar, mas o diretor me obrigou. Você defenderá a honra da escola e compensará seu comportamento passado. As tarefas nas competições eram realmente estranhas. Não havia nenhum quiz ou teste. Primeiro, tivemos uma competição para ver quem comeu o maior número de hambúrgueres em menos tempo. E depois, tivemos que passar por uma pista de obstáculos. Além disso, os obstáculos também eram incomuns. Basta olhar para eles. Na terceira ronda, tivemos que ir até a piscina. Ninguém tinha medo de nadar, mas... Havia insetos nela. Foi nojento. No começo, eu não estava me esforçando muito. Mas em algum momento, eu decidi vencer. Eu iria mostrar a todos do que eu era capaz. Uma competição de corrida foi anunciada. Cada escola teve que escolher uma pessoa para representá-lo. Os representantes deveriam dirigir carros pequenos, quase infantis, e não derrubar nada no caminho. Eu imediatamente levantei a mão. Eu quero participar, eu sou boa em dirigir. A equipe discutiu. Alguns hesitaram, mas no final decidiram me escolher. Graças à minha altura, sentar em um carro pequeno era confortável para mim. Enquanto meus rivais estavam agachados em poses desconfortáveis, eu rapidamente só cansei. Contornei todos os obstáculos. Não é à toa que terminei primeiro. Você é uma verdadeira pilota. Uau! Eu nem esperava. Eles até me deram um tapinha no ombro. Roxy foi a única que simplesmente bufou. A última tarefa acabou sendo a mais incomum de todas. Ganha quem conseguir colocar o maior número de alunos dentro da cabine telefônica. Ouvimos o sinal e corremos para as cabines. Estávamos empatados com outras equipes. Parecia não haver mais espaço em nossa cabine. Mas eu ainda consegui me espremer nela. Um brinde à minha baixa estatura. O anfitrião anunciou os resultados. E nós ganhamos! Estávamos um ponto à frente das outras equipes, tudo graças a mim. A equipe comemorou. Até a Roxy ficou encantada. Ela era fã da banda que viria a se apresentar no baile da nossa escola. E em casa, fui recebida por um tio e uma tia felizes. Vimos a transmissão ao vivo. Você foi muito bem! Suas palavras e a gratidão da equipe me inspiraram. Eu queria fazer algo de bom para os meus colegas. A oportunidade não demorou para aparecer. Alguns dias depois, descobrimos que em breve teríamos que fazer uma prova de matemática. Ninguém estava preparado para isso e todos entraram em pânico. Até mesmo a estudante nota 10, Roxy. Quando eu entrei na sala dos professores, as respostas estavam sobre a mesa. Mas não tive tempo de dar uma olhada nelas. De repente, tive outra ideia maluca. Deixa comigo! Entrei no banheiro, subi nos dutos de vento, rastejei até a sala dos professores, tirei uma foto das respostas e mandei para os meus colegas. Nossa turma tirou notas excelentes e eu finalmente me tornei a heroína da escola. Depois da aula, Roxy veio até mim. Me desculpe por tudo, eu estava errada. Eu não deveria ter tirado sarro de você, especialmente por causa da sua estatura. Você é muito legal. Não consigo imaginar o quão difícil deve ser andar com esses saltos. Logo chegou o dia do baile da escola. Foi muito legal. Todo mundo estava curtindo o show da banda e aproveitando muito. Quando o show estava quase no fim, de repente vi meus pais no salão. Droga! Quando eles chegaram... Você testou nossa paciência por tempo suficiente. Você está indo para um acampamento militar. Seu tio tentou te defender, mas estamos muito cansados de suas palhaçadas. Naquele momento, algo completamente inesperado aconteceu. Não vamos deixar a Diana ir. Claro que não vamos deixá-la ir. Ela é nossa estrela. Vocês sabem quão boa ela foi na competição? Sim. A Diana melhorou recentemente. Ela foi bem na competição. Foi bem na prova de matemática. E o seu jardim? Um dos juízes me ligou esta manhã. Imagine só. Eu ganhei o concurso. E tudo graças a sua filha. O júri decidiu que todos os jardins pareciam iguais. Enquanto o meu era único. Uau! Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meus pais pareciam chocados. Antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, eu os chamei de lado para conversar. Eu queria fazer isso há muito tempo, mas não tinha tido coragem. Me desculpem por como eu agi. No ensino fundamental, meus colegas tiravam sarro de mim por causa da minha altura. Eu nunca falei disso com vocês. Mas chorei muito e me senti muito insegura. E então me tornei uma encrenqueira para que ninguém pudesse me machucar de novo. Provavelmente era um mecanismo de defesa. Mamãe de repente começou a chorar e me abraçou fortemente. Papai se juntou a nós. Eles me deixaram ficar e não ir para o acampamento militar. Todos na escola gostavam de mim agora. Eu ainda uso minha estatura para pregar peças nas pessoas às vezes. Só que agora minhas brincadeiras são inofensivas. Há muitas vantagens em ser baixinha. E eu me aceito como sou. Algum de vocês é baixinho ou baixinha? Escreva nos comentários. Vamos ver quantos somos. E aí, galera! Gosta de ver sua vida em quadrinhos? Histórias! Daquelas que são tão vergonha alheia que até mesmo meus amigos nunca souberam. Não diga que se não tem alguma dessas. Elas pertencem ao canal Anon, por favor. Dê uma olhada. Clique aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus